Você já deve ter visto vários vídeos na internet de pessoas que contam como ficaram milionárias em pouco tempo com investimentos na Bolsa de Valores. A prática pode ser rentável, mas cuidado com as falsas promessas. Olhando esses gráficos, é difícil entender o mercado financeiro. Eu conversei com o Jorge Fernando. Ele é um day trender, que quer dizer negócios diários. Ele fez vários cursos, virou investidor e fica o dia todo de olho no mercado financeiro. Mas ele alerta que ninguém fica milionário da noite para o dia com investimentos na Bolsa de Valores. O mercado não é tão simples, tão fácil como vendem a ideia. O mercado é bem mais complexo do que essa facilidade toda que vendem. E de clipô, dentro de segundos você obteve um lucro. É necessário muito estudo, muita dedicação e ficar atento às notícias também, principalmente às notícias do Brasil, do mundo, do dia a dia. O Jorge Fernando conta que já chegou a perder R$ 11 mil no único dia durante o investimento. Por isso, tem de ir com calma. Existe um tipo de proteção que a gente coloca no mercado, que é o stop loss. É o quê? É quanto você aceita perder na operação. Só que muita gente não sabe nem calcular isso. Então, não sabe calcular a projeção da operação e quanto ela pode vir também contra a pessoa. Então, ela acaba não sabendo calcular. E a armadilha que existe no mercado também é que as margens, as corretoras diminuíram muito as margens. Uma diminuição de margem, que é como se fosse um ingresso, o quanto de capital a pessoa precisa colocar para operar, popularizou demais. E aí veio muita gente sem conhecimento, com pouco dinheiro e achando que com o mínimo de dinheiro ali, por exemplo, a margem hoje em dia em algumas corretoras é R$ 13. E aí o cara acha que com R$ 13 ele vai conseguir fazer um capital ali bem maior. Este especialista confirma que mesmo num cenário de crise como o atual, o investimento no mercado financeiro pode ser um bom negócio. Mas é preciso ter conhecimento. O interessado que quer investir tem que saber qual é o ativo que ele irá efetuar o investimento e quais são os stakeholders que influenciam o respectivo ativo. Ele alerta ainda para quem estiver interessado nesta área, procure se qualificar. A internet hoje também oferece uma série de cursos, mas quem é da área também alerta para o cuidado na hora de escolher o curso e o que realmente ele está ensinando para você. Pelo menos para você conhecer de início essa pesquisa inicial para estar procurando e posteriormente aprofundando mediante um profissional da área é uma bagagem importante para quem quer fazer este tipo de investimento.